E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda seu corpo, que me deixa morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos bares, então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem em você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda seu corpo, que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos bares, então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem em você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares Onde anda você? Onde você? Onde você? Tchau Música